O que é a estética do Hegel? De acordo com a legenda e a ilustração, nasceu em 1770 e morreu em 1831 na Alemanha e ele até hoje é considerado uma referência importante enquanto pensamento do sistema filosófico. É uma noção que a partir, sei lá, talvez meados do século XIX em diante, ela deixou de ter a relevância que tinha tido até então, principalmente do século XVIII, século XVII ao talvez início do século XIX. E a estética do Hegel está totalmente inserida nessa noção de sistema filosófico. Tanto é que eu vou gastar todo o período inicial aqui dessa gravação, aliás, que eu estou fazendo, vou gastar todo o período inicial falando um pouco sobre o sistema hegeliano, que é algo extremamente monumental por um lado, pretencioso por outro, mas que de qualquer forma vale a pena a gente perceber. Eu aprendi com o meu antigo orientador, qual orientador na Alemanha, o Wolf, Dietrich Schmidt-Kovátschik, a apresentar ou representar, não sei, o sistema hegeliano por uma série de esferas, de discos, melhor dizendo, que funcionam como pizzas, como a gente diz. E eu peguei essa ideia dele e desenvolvi um pouco essa ideia, de modo que a apresentação que eu faço do sistema hegeliano leva em consideração essas pizzas, e eu coloquei essas setinhas aí para mostrar que, como o Hegel é um pensador essencialmente dialético, aliás, ele é o criador do conceito moderno de dialética, tudo está em movimento, então não tem nada estático, mas a rotação desses discos, ela não segue obrigatoriamente a direção das setinhas, mas eu usei isso só para mostrar o movimento do sistema. Bom, o ponto de vista do sistema está aqui no alto, à minha esquerda, com a chamada esfera da lógica. Vocês podem ver que na pizza central aí, superior, está escrito lógica, e estão saindo aí duas derivações para o disco que está acima ainda, à esquerda acima, que ele é composto de três partes, o ser, a essência e o conceito, que são as três partes da obra, uma das principais do Hegel, chamada a ciência da lógica. Então, tem uma lógica do ser, uma lógica da essência e uma lógica do conceito. Eu vou falar muito rapidamente sobre isso, apenas para se ter uma noção de como que, em termos da estética, a coisa se comporta dialeticamente também. O ser é o ponto de partida de tudo, porque, segundo o Hegel, ele é o conceito, ao mesmo tempo, mais definido e menos definido. É mais definido porque a gente está imerso nele, por um lado, e por outro lado, toda vez que a gente quer precisar o que é o ser, a gente não sabe o ser, é o que é, e pronto, acabou. Bom, então, o ser, ele se desenvolve até onde é possível que algo se desenvolva, e quando ele se nega a si mesmo, ele se torna essência, que para Hegel, ele diz que a essência é o ser no passado, só que um passado atemporal. Então, ele quer dizer com isso que a essência é uma espécie assim, do ser, o que é o ser mesmo, tendo em vista o que ele foi, o que ele é, o que ele será. E a essência, ela funciona como uma espécie de negação dialética do ser. E tudo funciona nessas tríades, de modo que o terceiro termo sempre é uma síntese do primeiro com o segundo. Então, o conceito hegeliano de conceito, a noção hegeliana de conceito, é uma síntese realmente dessa indeterminidade do ser, e da determinidade completa, por assim dizer, da essência. Isso gera o conceito. Então, a gente tem aí a lógica, que é o início de tudo. A lógica, para Hegel, ela não tem nada a ver com o que a gente chama de lógica, que é a lógica formal, a lógica dos raciocínios, mais recentemente, a lógica matemática, a lógica simbólica, a lógica das expressões lógicas, nada disso. Lógica, para Hegel, é como se fosse o funcionamento da mente divina. Quer dizer, é o que a mente divina pensava antes da criação. Então, o conceito se desenvolve até um certo ponto, enquanto algo, digamos, não existente ainda, e quando ocorre, digamos, quando se torna factível a existência, a lógica se ela passa em natureza. Isso corresponderia, mais ou menos, ao momento da criação do universo. Então, aí, a gente, nessa pizza central superior aí, à minha direita, está escrito natureza, e ela aponta e ela está ligada, por esses traços aí, com a pizza superior direita, não é? E eu não vou me demorar muito sobre isso, porque, bom, os termos aqui são a mecânica, a física e a física orgânica. É como se fosse uma dialética da natureza, a natureza se desenvolvendo dialeticamente, num movimento de menor determinação para um momento de maior determinação. Então, a mecânica é composta de leis abstratas, não é? A física funciona como uma espécie de negação dessa abstração das leis mecânicas, não é? E a física orgânica, ela existe quase como se fosse a existência da vida, não é? A partir da matéria orgânica, a formação da vida, não é? E, quando a vida se desenvolve nos seus diversos reinos, não é? Inicialmente mineral, depois vegetal, depois animal, e no reino animal se desenvolve também, não é? Sempre em formas mais complexas. Nesse sentido, é interessante observar que, antes da lei instituída por Darwin, da sucessão e da evolução, etc., o Hegel já tinha um pouco essa concepção evolucionista da vida, não é? E acontece que, num determinado momento, os seres biológicos altamente complexos, eles têm algum saber, não é? A gente pode, mal comparando, pensar que os animais, inclusive os nossos animais próximos, domésticos, etc., eles têm um saber, não é? Eles aprendem alguma coisa. Só que, isso, parafraseando um pouco o que Hegel diria, não é? Eles não sabem que sabem, não é? Quando aparece, pela primeira vez, um animal descendente de primatas, não é? Que sabe algumas coisas. Mas, quando ele começa a saber que sabe, então, a gente abandona a esfera da natureza e entra na terceira esfera aqui, que é a esfera do espírito, não é? E é aqui que vai nos... É essa esfera do espírito que vai nos interessar particularmente aqui, porque, como a gente vai ver, é dela que vem a... No âmbito dessa esfera do espírito, aqui nós vamos localizar o âmbito da arte para Hegel, a partir do qual ele concebe a sua estética, não é? Então, a partir de agora, nós vamos analisar o que acontece aqui na esfera do espírito, não é? Sempre dentro desse marco aí dialético, não é? Da pressuposição, posição, síntese, não é? Ou maior abstração, maior concretude, depois a síntese de ambas, etc. O espírito, ele primeiramente é subjetivo, depois ele é objetivo e depois ele é absoluto, não é? Vamos falar rapidamente aqui primeiro sobre a concepção hegeliana do espírito subjetivo, não é? Como o próprio nome está dizendo, ele diz respeito, digamos assim, ao modo de funcionamento da subjetividade individual, não é? A psicologia e a fenomenologia do espírito é uma espécie de passagem do espírito subjetivo para o espírito objetivo. É mais ou menos assim, eu estou falando muito rapidamente, naturalmente é tudo muito mais complexo do que isso, mas o tempo é escasso, não é? Bom, quando o espírito, quando a fenomenologia do espírito, ela se desenvolve totalmente, o espírito deixa de ser subjetivo e passa a ser objetivo, não é? A primeira figura do espírito objetivo é o que o Hegel chama de direito. O direito, ele é totalmente abstrato, porque dele advém leis que abstraem totalmente os conteúdos concretos, individuais da nossa existência, não é? Então, a lei, a ideia de que a lei é para todos, não é? Ela é, quer dizer, ela almeja uma certa universalidade, não é? E ela abstrai de possíveis exceções, não é? Justificadas, não é? Para a submissão a essa lei, não é? É interessante que as possíveis exceções, elas têm, em Hegel, a ver com o que ele chama de moralidade, e aqui ele se reporta ao conceito kantiano de moralidade, que é uma espécie de reflexão individual sobre o agir, não é? E o Hegel descreve como a moralidade se desdobra, não é? A moralidade é interessante para Hegel, porque em nome da moralidade, existe a possibilidade de, eventualmente, se questionar o próprio direito, a própria lei pode ser questionada, não é? É esse caso que frequentemente aparece, assim, na nossa vida cotidiana, não é? De algo ser legal, por exemplo, mas não ser moral, não é? Eu estou simplificando um pouco, mas é mais ou menos nessa direção, não é? Bom, então, da contraposição, da abstração, da universalidade, porém, abstrata, do direito, e da particularidade, eventualmente, exacerbada da moralidade, surge o que Hegel chama de eticidade, não é? A eticidade é uma síntese, realmente, não é? A eticidade é aquela atitude na ação dos indivíduos que leva em consideração tanto o coletivo expresso na abstração e na universalidade do direito, quanto a possibilidade de uma reflexão individual sobre esse direito que está expressa na moralidade, não é? E a eticidade, ela se desenvolve tanto, não é? Que o espírito deixa de ser objetivo apenas e passa a ser espírito absoluto, não é? Na nomenclatura do Hegel, isso não é pouca coisa, isso é muito importante, não é? Bom, no entróito, digamos assim, da esfera do absoluto, para Hegel, se encontra a arte. É importante observar que espírito, para Hegel, equivale à cultura, não é? Até a própria palavra Geist, em alemão, atualmente não se usa mais, mas durante muito tempo, ela era sinônimo de cultura, não é? Então, assim, tanto os momentos ligados à subjetividade, quanto os momentos ligados à objetividade, fazem parte da cultura, e de um modo muito especial para Hegel, os momentos aí do espírito absoluto constituem realmente o suprassumo da cultura humana, não é? Haja vista que a primeira figura dessa esfera do espírito absoluto é a arte, não é? É uma espécie de universal abstrato, não é? Que é superado pela religião revelada, não é? Que, por sua vez, é superada pela filosofia, é superada pela filosofia, não é? Esse processo de superação, ele leva a um posicionamento muito interessante, sobre o qual eu vou falar mais ao final da minha exposição aqui. Mas eu queria dizer o seguinte, que agora se a gente pega essa fatia da pizza aí, do espírito absoluto, que corresponde à arte, a gente vai ver que existe uma obra do Hegel que corresponde exatamente aqui a essa esfera do espírito absoluto. De um modo geral, tem exceções importantes, mas de um modo geral, vários momentos aí importantes do sistema de Hegel correspondem a obras importantes dele. Eu já dei o exemplo da ciência da lógica correspondendo à esfera da lógica, há o exemplo também da fenomenologia do espírito, que corresponde à obra homônima, não é? E por aí vai. E no caso da arte, a gente tem os cursos de estética do Hegel, ou simplesmente a estética do Hegel, como muitas vezes é chamado, não é? Então eu queria explicar um pouco agora a estrutura, não é? O modo de ser, o modo de estruturação, de organização dos cursos de estética do Hegel, obedecendo à estrutura do próprio sistema, como a gente viu, não é? Tanto é que eu estou usando aí o mesmo recurso das pizzas, não é? O que é interessante observar é que, bom, tudo é dividido em três, não é? Para o Hegel, porque isso faz parte aí do próprio método dialético, não é? Do Hegel. Esses cursos de estética, eles foram ministrados por Hegel na Universidade de Berlim, né? Quando ele, assim, no momento, no apogeu da sua carreira como filósofo, como professor universitário, né? Ele ministrou esses cursos, não é? Repetidamente, entre 1818 e 1829, não é? Bom, então, em termos gerais, esses cursos, eles deram origem a uma obra extensa, não é? Na edição original alemã, é uma obra em três volumes, não é? Sendo que são três partes, não é? A nossa, na nossa edição, na nossa tradução brasileira, por sinal, excelente, né? Em parte traduzida, em parte coordenada pelo professor Marco Aurélio Verde, né? Da USP. São mais volumes, são quatro volumes, se não me engano. São quatro volumes, mas, na verdade, os três volumes básicos correspondem a essas três partes. A primeira parte é chamada a ideia do belo, artístico ou o ideal. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, né? A segunda parte é chamada as formas da arte, né? Nós vamos ver depois, ter uma ideia, sempre obedecendo esse sistema dialético, né? E a terceira parte é chamada o sistema das artes particulares, né? Tanto a segunda quanto a terceira parte se desdobram e dão origem a novas pizzas, né? E sendo que a pizza derivada da terceira parte do sistema das artes particulares, ela ainda dá origem a uma segunda pizza derivada, né? Nós vamos entender isso depois, melhor, né? Eu vou começar a falar um pouco aqui, inclusive citando uns trechinhos, né? A ideia, né? Desse primeiro volume, né? Dos cursos de estética, é arte como ideal. A ideia do belo é um núcleo teórico, digamos assim, né? O belo enquanto uma ideia. É interessante observar que para Hegel, ideia tem um significado muito preciso, que é um tipo de representação preme de concretude, por assim dizer, né? Para Hegel, a ideia é uma espécie de conjunção de um conceito com o seu objeto, ou seja, existe uma não exterioridade essencial entre a ideia e o seu objeto, né? E isso é muito importante para a gente entender o conceito hegeliano de belo, né? Eu espero que a partir da minha exposição isso fique claro aqui. Num segundo momento aí desse primeiro volume, ele desenvolve a ideia do ideal. Ideal, para ele, é o sinônimo do belo artístico. Se uma ideia, no que tange a estética, ela tem um grau de concretude superior à conceituação que nós podemos fazer das coisas, o grau superlativo do que Hegel chama de concreção é o que ele denomina também ideal. Eu coloquei entre parênteses aqui, quanto o belo natural, porque eu vou explicar isso daqui a pouco, né? É um dos muitos pontos de tensão que o Hegel apresenta em relação ao pensamento de Kant, né? Na estética, esse é um dos principais momentos aí em que o Hegel se contrapõe frontalmente ao Kant, né? E, a partir do ideal, existe esse desenvolvimento das formas da arte que já corresponde, né? Já vai corresponder ao segundo volume, né? Da estética de Hegel no original alemão, né? E que depois se desdobra ainda, né? Sempre como fruto desse processo dialético no sistema das artes particulares, né? Uma coisa interessante a se observar na estética do Hegel, em geral, é que a gente percebe que o conceito de imitação, né? É um conceito que vem no pensamento sobre a arte, sobre a beleza, etc. Desde Platão e Aristóteles, se desdobra, né? Ao longo da Idade Média, chega ao Renascimento e não deixa de se desdobrar também na primeira fase aí da Idade Moderna, né? Na filosofia europeia, né? Mas Hegel, provavelmente em função da inclusão da arte, né? Na esfera do Espírito Absoluto e na concepção que ele tem da própria estética como ligada ao que ele chama de ideal, né? Pelo artístico, por excelência. Então, o ponto de vista de Hegel, né? É essencialmente antimimético, né? Então, ele diz que a arte é superior à natureza por ser parte do Espírito, não devendo se rebaixar, né? Eu pusei entre aspas, né? A tentar reproduzir algo que lhe é principalmente inferior, né? Isso não é uma citação do Hegel, é uma interpretação minha a partir de alguns trechos, né? E eu faço uma citação que vem ainda, né? Aqui tem só uma citação menorzinha, depois eu tenho uma citação um pouco maior sobre isso. O Hegel afirma que o esforço da imitação seria, além de tudo, supérfluo, né? Então, ele ataca a imitação por dois lados. Primeiro, a arte tentar reproduzir fielmente a natureza é algo estranho, porque a arte, como faz parte da esfera do Espírito, ela é, por definição, é superior à própria natureza. Por outro lado, a arte, aí ela é limitada, nesse caso, é uma espécie de inferioridade da arte que ele deixa escapar, né? Ele se trai um pouco nesse sentido, né? A arte é limitada nos seus meios de representação, né? Não vale a pena, porque, digamos, moralmente, o Espírito está se rebaixando ao querer imitar, mimetizar a natureza ipsis litens. E do ponto de vista técnico também, isso coloca dificuldades que seriam muito grandes e que não seriam justificadas exatamente pelo fato da natureza ser, por definição, inferior à arte, de acordo com esse esquema que eu apresentei para vocês do sistema hegeliano, né? Então, muito diretamente ligado a isso, está a desvalorização que o Hegel faz do belo natural, né? A gente observa, por exemplo, na estética do Kant, né? Tal como ela aparece aí na terceira crítica, na crítica da faculdade do juízo, que o que o Kant chama de juízo de gosto, né? Que é o juízo sobre o belo, o juízo de gosto puro, se aplica principalmente à natureza, por uma série de razões que não cabe discutir aqui, né? Então, eu já tinha avançado um pouco isso, né? Esse é um ponto, assim, claramente de tensão, né? Da estética de Hegel em relação à estética de Kant. Que eu cito aqui, não, a citação vai vir ainda, né? Isso aqui é um comentário meu ainda, Para Hegel, só merece, de fato, o adjetivo belo, o objeto estético que já realizou a sua passagem pelo espírito, isto é, o que é produzido pelo ser humano com uma intenção explícita de falar a sensibilidade em sua conexão com a razão. Então, é muito importante para Hegel a ideia de que, diretamente ligada ao conceito de belo, está a ideia de que o belo é algo que, sensível, algo que impressiona um de nossos sentidos, especialmente o que ele chama de sentidos superiores, né? A audição e a visão, aliás, ele chama de sentidos teóricos até. Então, fala um de nossos sentidos, mas com uma conexão direta com a nossa racionalidade, né? Então, eu cito aqui, Todo belo só é verdadeiramente belo enquanto participante desse algo mais elevado e produzido através dele. Nesse sentido, o belo natural aparece apenas como um reflexo do belo pertencente ao espírito, né? Isso está ligado, né? Há uma concepção que, de certo modo, começa a se configurar mais claramente na estética, a partir da estética do Kant, a partir da crítica da faculdade do juízo, e que, de lá para cá, vem assumindo feições muito diferentes, né? E esse é um tópico sobre o qual sempre a gente vai ter necessidade de voltar, né? Que é a ideia da autonomia da arte, né? O que é a autonomia da arte? É uma ideia que começa a ser desenvolvida no Renascimento de que a arte, ela não seria as artes, de um modo geral, né? As artes visuais, pintura, escultura, arquitetura, né? A música, as artes literárias, a poesia, o teatro, né? Nada disso seria serviu a um objetivo exterior, né? Quando isso acontecesse, isso seria algo, digamos, casual, algo que ocorreria a um fenômeno artístico específico, a posteriori, né? Mas a motivação principal de uma arte, dentro dessa concepção de autonomia da arte, não é ela servir a um objetivo externo, a ela própria, mas ela ser, em si mesma, uma forma de expressão da humanidade, né? Que, potencialmente, poderia, inclusive, se esgotar em si mesma. Isso não acontece porque, na verdade, ainda que imediatamente, existe uma necessidade também para a arte, né? Mas essa ideia da autonomia, ela aparece também no Hegel, quando ele fala, né, na estética. O que nós pretendemos considerar é a arte livre, tanto nos seus objetivos, quanto nos meios, né? Então, essa é uma concepção aí enfática de autonomia da arte, né? Que aparece na estética do Hegel, né? Então, esse conceito de autonomia no Hegel está ligado à posição da arte como aquilo que eu já mostrei, né? Ali naquela pizza, né? Da esfera do Espírito Absoluto. A arte funciona como o vestíbulo, né? Da esfera do Espírito Absoluto. Então, a ideia de que a arte, a obra de arte, ela tem essa característica de uma sensibilidade que não se esgota em si mesma, né? Citando aqui o Hegel, ele diz, não é apenas para a concepção sensível, mas sua colocação é de modo que ela, enquanto sensível, ao mesmo tempo é essencialmente para o Espírito. Fim de citação, né? Então, esse é um tópico aí bastante importante, né? Da estética do Hegel, né? Com isso, a gente vem chegando a um dos tópicos aí principais dessa primeira parte aí, né? Da ideia do Belo Ideal, que é uma definição lapidar do Belo que Hegel faz, né? Que ele diz o seguinte, Bom, primeiro, né? O Belo, ele só pode ser, o Belo, Belo mesmo, né? Ele só pode ser atributo da arte e ele é concebido como uma unidade do conceito com seu fenômeno externo, né? Uma unidade muito íntima, né? E aí, vem a definição, né? De lapidar do Belo, que é o aparecer sensível da ideia, né? Isso vocês vão achar em traduções diferentes, vocês vão achar isso com palavras um pouquinho diferentes, mas a ideia de um fenômeno é algo que impressiona a nossa sensibilidade, mas é algo de dentro do qual emana o elemento ideal, o elemento espiritual, né? Bom, depois disso, né? Um passeio rápido aqui por alguns tópicos importantes aí desse primeiro volume sobre a ideia do Belo Ideal, eu vou falar um pouco sobre o conteúdo aqui da segunda parte, né? As formas da arte, né? As formas da arte para Hegel são modos através dos quais o Belo, enquanto Ideal, se estrutura tanto em termos lógicos, digamos assim, como com alguma correspondência com o elemento histórico também, né? Então, o Hegel diz que a forma de arte mais elementar e que corresponde aos primórdios aí da humanidade é a arte simbólica, né? Ela é uma arte dos colossos, né? Da antiguidade não clássica, da antiguidade que precedeu aí a antiguidade clássica, principalmente grega, né? Então, ela tem a ver, isso depois vai ficar mais claro, né? Tem a ver com as pirâmides, tem a ver com esculturas monumentais, né? De formas híbridas de animais com seres humanos, essa coisa toda. A mensagem que o Hegel passa em relação à arte simbólica é o fato de que nela, digamos, abunda a matéria e falta o elemento espiritual, né? Então, existe uma dialética interna à arte simbólica também que se desenvolve quando, digamos, o elemento de espiritualidade ele transborda naquela materialidade que no início era simplesmente excessiva, né? Mas que experimenta um processo de... um processo crescente de aumento do teor de espiritualidade. Quando esse teor de espiritualidade transborda, por assim dizer, a arte deixa de ser simbólica e passa a ser clássica, né? Que corresponde àquela fatia da pizza ali, né? De um verde mais escuro um pouco, né? A arte clássica, ela corresponde, para Hegel, ao momento em que começou a existir um equilíbrio perfeito entre o elemento material e o elemento espiritual. Como isso ocorre em detalhe, fica mais claro depois quando a gente vê aí no sistema... a correspondência entre as formas da arte e o sistema das artes particulares, né? Bom, eu disse, né? Que a arte clássica, ela tem essa característica de um equilíbrio entre os elementos material e espiritual. mas só que a partir de um certo momento o espírito, ele tem uma dialética própria que ele sempre se desenvolve, né? Quando o elemento espiritual, ele transborda, ele ultrapassa, né? O equilíbrio, ele desfaz novamente o equilíbrio, a arte do desequilíbrio entre o elemento espiritual e o elemento material é o que o Hegel chama de arte romântica. Aqui é interessante observar que isso não tem nada a ver com o romantismo, né? Enquanto esse movimento estético, literário, artístico em geral, que ocorre na Europa, de um modo geral, entre, tipicamente, o século XVIII, né? Talvez um pouquinho antes e um pouquinho depois, né? A arte romântica tem um significado muito específico que nós vamos ver depois o que é. Mas o que está em questão aqui realmente é uma dialética entre espírito e matéria, sendo que a matéria, ela, no primeiro momento, que corresponde à arte simbólica, a matéria é muito mais opulenta em relação ao elemento espiritual. Ele é apenas uma semente, digamos assim, que vai germinando e vai se desenvolvendo. Quando ocorre um equilíbrio entre essa semente que se desenvolveu e o seu receptáculo material, então a gente tem a arte clássica, quando esse desenvolvimento da semente acaba, as raízes da semente acabam transbordando o receptáculo material, a arte se torna romântica, né? Então, bom, a arte simbólica oriental, depois a arte clássica, depois a arte romântica, nós vamos ver depois por que é lícito a gente dizer também artes românticas no plural, né? Mas o Hegel diz essas formas, elas são abstratas, né? No momento em que elas procuram se materializar em artes existentes ao longo da história humana, então a gente tem uma mudança aqui. A arte como ideal agora se torna o que Hegel chama de o sistema das artes particulares. Vai existir uma correspondência, nesse caso, da arte simbólica oriental com a arquitetura. Por quê? Porque a arquitetura é aquela arte na qual sempre o elemento material é mais protuberante, né? A arquitetura é a arte do peso, né? Da materialidade que pesa, né? Que não que seja desprovida de elemento espiritual, mas em termos da nossa percepção imediata, o elemento material sobressai muito claramente, né? Porque a arte clássica ou basicamente aí da arte grega do período clássico, né? Da cultura grega, antiga, é a escultura, né? É claro que os gregos cultivaram todas as artes, né? Mas para Hegel, aquela que corresponde mais diretamente, imediatamente, a essa ideia do equilíbrio entre o elemento material e o elemento espiritual é a escultura. E não é qualquer forma de escultura, não. A gente vai ver depois os exemplos todos são de esculturas gregas, né? da figura humana. A figura humana, para Hegel, era, enquanto retratada numa escultura, ela é que promovia esse equilíbrio. Porque a figura humana, comparada com as outras figuras da natureza, né? Todos os outros fenômenos naturais, a figura humana tem um elemento de espiritualidade que, de acordo com Hegel, é inerente a si própria, né? E, por outro lado, essas esculturas eram feitas de material pesado, mármore, eventualmente bronze, não sei. Então, o equilíbrio era dado por isso. A forma humana imposta, né? A uma matéria bruta, né? E ocasionando essa síntese perfeita, né? Entre o elemento material e o elemento espiritual, que, redundando aí no que Hegel chama de arte clássica, né? As artes românticas, românticas, desculpe, aqui o Hegel diz o seguinte, o ideal, ele vai se complexificando tanto que, no caso da arte romântica, a gente não pode dizer que exista uma arte só que dê conta do recado, por assim dizer, né? As artes, elas se desdobram temporalmente, né? Sendo que a primeira arte romântica que surge, né? Enquanto tal é a pintura, depois a música, depois a poesia, né? Eu tenho aqui alguns exemplos, né? Então, a arte simbólica oriental, né? Enquanto a arquitetura, a pirâmide, né? É talvez o exemplo acabado, né? É da arte simbólica, né? Porque a forma é muito simples, embora muito significativa, ela é muito simples e o peso da matéria é enorme, né? Basta dizer que até hoje se questiona como elas teriam sido construídas, etc. E é interessante observar, eu dei um exemplo aqui de escultura simbólica, considerando que a arte predominante nesse momento aí da arte simbólica é arquitetura, mas, assim como eu falei em relação à Grécia, existiam outras artes também no momento de predomínio da arte simbólica oriental. A escultura, ela tem essa característica de hibridismo, né? Formas animais misturadas com formas humanas, né? E formas animais híbridas entre si, né? Um animal que parece um cavalo com asas, né? E cabeça humana, né? Hegel fala que tudo isso é... Ele fala talvez um tanto preconceituosa, tudo isso pode ser entendido como um momento, digamos, da história da humanidade em que o elemento material se sobrepunha muito fortemente ao elemento espiritual. Bom, exemplos de arte clássica são exatamente os Apólos, né? E as Vênuses, né? No caso aí, tem exemplo de Apólo, mas as Vênuses também, né? A forma humana, tanto masculina quanto feminina, tem essa característica, né? Do equilíbrio perfeito, né? Entre o elemento espiritual e o elemento material, de acordo com o ponto de vista hegeliano, né? Em termos de artes românticas, a primeira é a pintura, né? Eu achei interessante, peguei como exemplo aí um detalhe de uma pintura do Botticelli, né? Do primeiro momento da Renascença italiana, né? A pintura chamada Primavera, né? Então, o Hegel destaca muito o elemento de espiritualidade, né? Da leveza, né? O desenho, a forma, a composição, a colorística, né? Se impondo sobre a matéria, né? O que acontece é o seguinte, e aqui agora eu vou falar de uma coisa que é interessante, é importante para a gente entender o esquema hegeliano. Para o Hegel, a forma mais rudimentar de arte, que corresponde à arte simbólica, é a arquitetura, porque a arquitetura, ela corresponde a um espaço tridimensional vivido por nós, não é mesmo? Quando esse espaço vivido por nós, ele se torna mais ideal, menos literal, vamos dizer assim, a escultura, que também é uma forma tridimensional, ela assume, enfim, o papel principal, né? Que vai corresponder aí à arte clássica, né? Em termos das artes românticas, começa a acontecer um processo curioso, que é um processo de supressão de dimensões. A pintura, e a pintura no sentido clássico, ela representa espaços tridimensionais e superfícies bidimensionais, não é mesmo? Então, a pintura, ela se dá numa superfície. O caráter de idealidade maior para Hegel da pintura se dá principalmente no fato dela ocorrer numa superfície, que de acordo com esse ponto de vista mais tradicional, representa um espaço tridimensional, não é? Acontece que essa superfície, como toda superfície, ela é formada de pontos, não é? Quando um ponto começa a vibrar, ele introduz na superfície, que é algo essencialmente espacial, ele introduz um elemento temporal. E essa vibração de um ponto, normalmente de vários pontos conjuntamente, produz um som. Esse é o momento de passagem aí, nas artes românticas, da pintura para a música, não é? Então, eu dei o exemplo aqui, um trecho aí da terceira sinfonia do Beethoven, chamada Heroica, não é? A música, ela reduz a espacialidade a um ponto, mas introduz o elemento temporal, não é? Só que a música, ela possui ainda uma materialidade, que é uma materialidade em movimento, digamos assim, uma materialidade vibratória, e o sentido musical, ele advém muito diretamente dessa materialidade vibratória. Então, para Hegel, existe uma forma que é mais espiritual ainda, que é a música, que é a poesia, não é? Porque a poesia, para a poesia, no que tange a poesia, a espiritualidade, ela não está tão diretamente colada à materialidade, como no caso da música, não é? Vejam bem, na terceira parte, a fatia de pizza alaranjada aqui, na pizza derivada dela, que está logo à esquerda aqui, um pouquinho menor, não é? A gente tem, do lado esquerdo, a escultura, do lado direito, a arquitetura, e as artes românticas, não é? Então, na pizza, que é derivada da pizza, derivada da fatia correspondente ao sistema das artes particulares, a gente tem, eu procurei mostrar no meu esquema e claramente uma passagem, quando a gente passa da pintura para a música, a gente tem uma passagem do espaço, como dimensão primordial da expressão artística, para o tempo, não é? A poesia também é, tanto quanto a música, é uma expressão temporal, não é? Eu tinha sugerido já, não é? Quando eu estava mostrando ainda a vinculação da arte dentro do sistema hegeliano, que a arte, ela é superada, ela, enquanto vestíbulo da esfera do Espírito Absoluto, ela é superada, primeiro pela religião revelada, depois pela filosofia, fato que não dá para a gente adentrar aqui, não é? Mas essa, o que eu chamo de ocupação provisória da arte, na esfera do Espírito Absoluto, aponta para um legado filosófico, para a estética contemporânea, muito importante do Hegel. Eu vou citar dois trechinhos aqui, depois falar um pouco sobre a consequência disso, não é? Ele diz o seguinte, Se conferirmos, porém, a arte, por um lado, essa alta colocação, por outro lado, deve-se lembrar que a arte, nem segundo o conteúdo, nem segundo a forma, é o modo mais alto e absoluto de trazer o Espírito, trazer ao Espírito seus verdadeiros interesses e consciência. Tem um outro trecho que ele diz, O modo peculiar da produção artística e de suas obras não satisfaz mais nossas mais altas necessidades. Estamos além do ponto de poder adorar, endeusando, obras de arte e de orarmos diante delas. O pensamento e a reflexão superaram a bela arte. Por isso, nosso presente não é, segundo o seu estado geral, favorável à arte. Em todas as suas relações, a arte é e permanece, segundo o aspecto de sua mais alta determinação, algo passado para nós. Fim de citação. Então, isso leva a isso que eu falei que é um legado importante da estética de Hegel, que é o que ficou conhecido como prognóstico sobre o fim da arte. Vamos entender o contexto em que Hegel fala, se refere à arte nesses termos das citações anteriores. Ele diz, ele quer dizer em poucas palavras que a civilização ocidental, depois do esclarecimento, depois do iluminismo, ela chegou num estágio muito mais perpassado pela racionalidade do que pela sensibilidade. e a arte, por seu aprisionamento aos elementos sensíveis, ela teria já, mesmo existindo factualmente, ela teria algo de arcaico, digamos assim. Então, o prognóstico sobre o fim da arte, eu vou falar rapidamente sobre isso, porque isso seria tema para uma conversa específica. O Hegel diz que a partir do fato ou da ideia de que a arte ocupa apenas provisoriamente a espera do espírito absoluto, em cor de seu vestíbulo, como ele usa praticamente essa expressão, esse fato deixou indicado para a posteridade a tese conhecida como prognóstico sobre o fim da arte, o qual teve e tem grande repercussão na estética contemporânea. Eu vou indicar, fazer uma indicação, eu tenho um artigo que, por sinal, é bastante popular, bastante lido, está disponível em vários sites, em redes sociais, que é chamado O Tema do Fim da Arte na Estética Contemporânea, que foi publicado num livro organizado pelo Fernando Pessoa, chamado Arte no Pensamento, que foi publicado pelo Museu Vale do Rio Doce em 2006, e ele está disponível aí na minha página, nesse site chamado academia.edu. Então, é só vocês entrarem nesse site e procurarem lá pelo tema do Fim da Arte na Estética Contemporânea que vocês chegam. Então, bom, vamos ficando por aqui hoje, nessa aula que foi mais longa do que o normal, porque o assunto realmente é muito complexo e eu tenho consciência de que eu atropelei muitas coisas. Eu simplesmente procurei tornar o mais compreensível para uma conversa de cinquenta e poucos minutos um tema que é muito complexo, que é a estética do Hegel. Então, é isso, gente. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até uma outra oportunidade. e até uma outra oportunidade. e até uma outra oportunidade. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.